Então, não é isso que nós estamos fazendo agora, é tempo de campanha, que em todos os lugares devem se mover. Foi isso que eu me preocupei, em querer que nós, que apoiamos, não é? A mostrasse o que ele tem, o que ele precisa, para que nós podamos fazer o trabalho em algumas províncias. E para, em conjunto aqui, desenharmos as estratégias. Mas não é isso que eu estou ouvindo das pessoas que seguem ele. Ontem tive mais chamadas, como eu percebi que os lambibotas da família são bebês em relação aos lambibotas do Venanço. São bebês, eles de lambibotismo não tem nada. Os verdadeiros lambibotas estão aqui no Venanço. Sabe, eu fiquei irritado. Até algumas pessoas se acertem, Misa. As pessoas devem ser que primeiro mandaram para nós que aparecem censurados, desde quando? E que alguém censura o que eu devo falar? Tem que analisar o que eu devo falar. Que brincadeira só isso, só para eu exigir transparência? Para mim, já gatinho, há um bem gato grande aqui. Eu quero entender bem esse jogo. Pode falar com a nossa financeira, ele é muito educado. Onde que eu falo com a financeira se eu não menti dinheiro na conta da financeira? Por que que eu tenho que falar com a financeira? Digam-me lá. Dois motivos. Se a financeira quiser, pode aparecer publicamente. Pode aparecer porque ele é representante das contas do povo. Não sou eu que tenho que procurar por ele. Não me dão missão que não são minhas. E eu voltei de novo a dizer que eu não faço parte da vossa equipe. Apoiar uma pessoa é outra coisa. Estar no vosso grupo é outra coisa. Eu não faço parte do vosso grupo. E como podem ver, eu não faço parte do grupo do WhatsApp nenhum. Para evitarem me dar nome de infiltrados. Nem da Ferlimo, nem de quem. Porque não tem nada a ver com todos isso. Porque quando eu entro em cada grupo do WhatsApp, vejo o lambotismo. Seja no meu partido. Quando eu entro nesse aqui. Então, tudo é exaltação. Eu não estou adorando ninguém. Por que eu tenho que adorar pessoas? Só para você estar sempre exaltado e dizer que ele é prefeito. E não consegue ver. Então, ali já está a ver uma outra idolatria. Mas para idolatrar uma pessoa, de qualquer maneira. Mas que o próprio Deus já está a trabalhar. Que tudo, sem nem querer ver erros. Vamos lá cair na real. Eu só pedi transparência. Não critiquei. Nem matratei ninguém. Nem falei de ninguém. E parem de me ligar. O mesmo que estou a dizer do Ferlimo. Estou a dizer a vocês. Como se chamam de ferlixo. Vocês devem lixo. Não me liguem. Porque eu não percebi que é o meu time. Os ferlixos que são lá me botem. Desconectem de mim. Não vos conheço. Não quero vos conhecer. Comecei a bloquear vários no meu Facebook. Porque eu não me pedi. Não insultei. Eu pedi transparência. Eu falei com calma. Ele com calma com o quê? A campanha já está decorrida. Não está acontecendo nada em casa. Ontem eu fui ter como o meu coordenador. A nível da província. Sentei com ele. Ele vinha para Maputo. Para vir levar material da campanha. O Landa. O Pedro Nassau Landa. Que era a representante da Cade. Ele aqui contava que havia de vir encontrar material. Gastou combustível e tudo. Ele disse que tinha um prometido para vir. Ele levou 500 camisetas. Nem uma camiseta deram. E tinha um prometido para vir. De receber 5 mil pafletos. Nem. Só deram numa caixinha de pafletos. De cartão. É como se fosse alguém doou. Aquilo de cartão de bolso. Que brincadeira só essa? Que brincadeira só essa? Então até o Diniz Tumã disse que. O dinheiro que se alocou para as províncias. Deu 150 mil para Zabésia. Deu 150 mil para Anampula. Então. Deu 100 mil para casa. Qual foi a base. De cálculos para dividir esse valor. Na base do valor que ele recebeu na CNE. Porque eu prefiro. Ou da base do que vocês recebam. Porque é essa parte que me interessa. Para a gente poder fazer. A avaliação. Do que vocês precisam. Porque 120 mil é na base do que? Para você fazer esses carros. Estava numa província toda de Zabésia. E na entrega de 150 mil. Deu 150 mil de carros de anajustia. Para a campanha. São brincadeira. E depois você vai querer dizer que eles vitórias. E dizer que. Ah, o que precisa falar bem. Fala lá. Não. A boca não está bem aqui. Mas depois dizendo que é fraude. É melhor começar a nos preparar agora. Queremos já entender o que está acontecendo. Porque não queremos nome de fraude.